Ele é um dos CEOs mais jovens do país, tem 37 anos e desde 2012 assumiu o comando no Brasil do grupo que detém a marca Amanco e desde então investe forte para conquistar a liderança do setor de tubos e conexões no país. Nós vamos começar agora com o presidente da Mexiquem no Brasil, Maurício Harger. Maurício, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Quantos anos de Mexiquem você tem? Ou Grupo Amanco, como a gente está mais acostumado a chamar aqui no Brasil? Bem, é um prazer estar aqui, João. Obrigado, Maurício. Tenho nove anos, comecei em 2004, sempre na área financeira inicialmente, controladoria. A partir de 2008 assumi toda a área financeira do grupo e então em janeiro de 2012 assumi como presidente da Mexiquem Brasil, que é detentora da conhecida marca Amanco. Ou seja, com 35 anos você já tinha uma posição de CEO, uma velocidade intensa, parabéns, uma bela carreira que você está cumprindo. Agora, vamos explicar um pouco aos nossos telespectadores o que é o grupo Mexiquem e por que que Amanco, que como era conhecido o grupo, o grupo Amanco, ficou como grupo Mexiquem. Mexiquem é um dos líderes mundiais na indústria petroquímica, atua em três cadeias de negócio, uma delas a cadeia de flúor, a segunda a cadeia de resinas vinílicas, resina de PVC, e a terceira a cadeia de tubos e conexões plásticas. Por que esses três negócios? O grupo tem uma estratégia de integração vertical. Então, ela pega desde a mina de florida, vai agregando valor, ácido florídico, gás refrigerante, mina de sal, gera resina de PVC e aí tubos e conexões de PVC, que é a principal aplicação. É um grupo que fatura 5 bilhões de dólares mundialmente distribuído nesses três negócios. Agora, o Brasil tem uma função preponderante. Em termos de América Latina, é o maior mercado, é o maior negócio do grupo Mexiquem, ou seja, da Amanco. Depois vem o quê? O próprio México? Sim. Se consideramos tubos e conexões, é a maior operação no mundo. É brasileira? É brasileira. Nós somos a líder mundial em tubulações e conexões plásticas no mundo, presente em 38 países, e o Brasil é a maior operação. Considerando só a América Latina, nós representamos 36% do faturamento. O México, naturalmente, tem os outros dois cadeias de negócio, tem um faturamento superior por toda a cadeia de flúor, principalmente, que tem um alto valor agregado. E aqui vocês brigam com uma marca brasileira que é Tigre. Exato. Que é líder de mercado e a Amanco é segunda, é isso? Sim, no Brasil ainda somos segundo. Porque fora vocês brigam também, né? Em fora nós somos a número um na América Latina e a número um no mundo. Em alguns países, sim, concorremos com eles. Agora, Maurício, num ano um pouco diferente, vamos chamar assim, 2013, é um ano de sobe e desce. Dificilmente você tem dois, três meses seguidos lineares. Como é que vai ser o ano 2013 para vocês? Será bom? Será positivo? Será um ano de crescimento? Vocês dependem muito do mercado de construção civil, né? Sim, será um ano de crescimento. Dependemos, grande parte do nosso negócio, praticamente 80% da construção civil e os outros 20% muito focados em infraestrutura, que também é construção civil. Ele será um ano que a gente vai crescer muito próximo do PIB, quando se fala do mercado da construção civil em termos de volume de negócios. A gente espera crescer algo como 8% do faturamento global, sendo que a marca Manco pode superar um pouco acima disso. Eu acho que tem um pilar importante da construção civil que ela vem crescendo, que é o desemprego tem se mantido baixo. E isso é uma fonte importante para que a construção... Esse é um bom sinal. Um bom sinal. Um sinal que, mediante um processo de recuperação, a situação empregatícia já garante uma aceleração mais rápida. Na construção civil demora muito para você reunir mão de obra, treinar mão de obra, ajustar mão de obra até que ela comece a produzir. Quando você já tem essa mão de obra, ainda que ela esteja parcialmente ociosa, você consegue colocar um vetor de velocidade mais rápido e aí a reação é mais forte. É isso mesmo? Sim, a confiança do consumidor em ter o emprego e saber que os amigos e parentes estão empregados gera a confiança para ele assumir uma dívida, fazer uma reforma, fazer uma construção. E a mão de obra, de fato, para a construção civil é um grande gargalo hoje para um crescimento acentuado. E a gente tem um grande investimento, inclusive, nisso, treinando cerca de 10 mil profissionais todos os anos junto ao Senai para melhorar a experiência do usuário na construção civil e mais qualificada, mais produtividade, uma melhor experiência. Esse investimento grande, 10 mil pessoas por ano, vocês qualificam? Em 234 cidades, cerca de 600 turmas, já acumulamos com o Senai 54 mil instaladores hidráulicos treinados. Quantos trabalhadores tem a Manco? Vamos falar aqui, grupo a Manco no Brasil. A Manco no Brasil tem cerca de 3 mil empregados com 9 unidades Fabris presentes em 6 estados brasileiros. E a sede em São Paulo? Sede de escritório corporativo em São Paulo. E industrialmente, qual é a maior unidade Fabris? Está onde? As duas maiores unidades, uma está em Joinville, Santa Catarina, e a segunda em Sumaré, São Paulo. Ou seja, brigando com a Tigre lá, e território da Tigre mesmo, né? Sim. Eles são catarinenses também. A briga boa. Aliás, é a competição saudável e positiva de duas multinacionais, uma mexicana e outra brasileira. Bem, no próximo bloco nós vamos continuar a nossa boa conversa com o Maurício Harger, que é o presidente do grupo Mexiquem, mais conhecido aqui no Brasil, com a marca que eles detêm, que é a Manco, uma marca mundial de tubos e conexões. Confira agora a dica de hoje do nosso consultor empresarial, Luiz Marins. Marins, é com você. Conexão Direta João, a minha dica de hoje é a seguinte, desconfie das coisas muito fáceis. Sabe quando as coisas são fáceis demais, as pessoas agradáveis demais, as coisas, sabe, não tem nenhuma dificuldade pelo caminho? Desconfie. Sabe, a vida não é só facilidade. A vida tem muita dificuldade. Então quando a coisa é fácil demais, quando está tudo muito suave, sabe assim, muito sem tropeço, sem problema, Desconfie. Fique alerta. Desconfie das coisas muito fáceis. É com você, João. O muito fácil nem sempre é o muito bom, né Marins? Às vezes o fácil demais é aquilo que vai criar dificuldade logo adiante. O grande vitorioso, aliás, é aquele que sabe superar as grandes dificuldades. É aquele que sabe enfrentar e escolher, às vezes, o pior caminho, mas que vai levar você ao topo da montanha. No próximo bloco, nós voltamos na entrevista com o presidente da Mexiquem no Brasil, Maurício Harger. Show Business volta já já.